Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 11 do 6 de 2013, com os fechamentos do dia 10. Ibovespa com mais uma queda, 0,6%, que não chega a ser uma surpresa, uma vez que ela está dentro do canal de baixa. O Super Viramão também já virou vendido de novo aqui. E os triângulos que a gente está vendo, tem mais um para baixo, aquele grandão, que aponta para 47.300 pontos. Então, essa tendência de queda aqui, parece que para lá nos 50.000 redondinhos. Está até marcado aqui na escala, essa linhazinha azul. Parece que essa linhazinha azul aqui vai ser um suporte importante. 52.000 pontos é uma resistência importante agora, até chegou perto hoje, 51.835. Não tão perto assim, mas foi por ali. E os 50.000 vai ser um suporte importante, que está perto também da linha azul aqui do canal de baixa. Então, ele está seguindo o canal e está dentro desse triângulo maior aqui da projeção de baixa, que vai até os 47.400 pontos. Ibovespa segue nitidamente aí com viés de baixa. A GX, ela subiu 4%, mas durante o dia ela chegou a fazer 1,21, que foi a mínima mais baixa da história dela, certo? Então, ela chegou a bater hoje no patamar mais baixo da sua história. E um fechamento abaixo desse 1,22 aqui, que não foi o caso de hoje, mas um fechamento abaixo do 1,22, reitera o sinal de venda para ela. Então, ela estava vendida lá desde o 1,48, e foi até o 1,24, isso aqui foi uma venda. Tinha até um triângulo para cá, tem outros triângulos apontando para 0,82, 0,73, além desse 0,95 aqui, que é o 61,8% do Fibonacci. Fibonacci é esse que está preso lá atrás e com expansão aqui para frente. Então, a OGX também segue com viés de baixa. Como a OGX tem um peso maior no índice agora já, então, essa baixa dela também puxa o Ibovespa para baixo com mais força do que puxava no comecinho do ano. Vale caindo 1,6%. Essa daqui, nitidamente tendência de baixa, ela chegou a fazer um tree working na semana passada, foi lá para cima, fez essa figurinha aqui, que parecia ser um martelo invertido sem o corpinho real, mas é uma figurinha muito clara aqui de reversão, voltou a cair. Marcou um bebê abandonado também com essa figura. Perdeu o 29,49, que era um suporte importante que a gente tinha marcado também. Estava na venda do triângulo. Então, ela está rumo ao 27,50, 27,48. Se a gente olhar o gráfico semanal dela, também está vendido. Perdeu o Fibonacci faz pouco tempo, aponta até para baixo desses 27,48. Então, a Vale está em uma trajetória bem nitida e de queda. Petrobras, que se segurou aos 0,2% hoje, mas que está também nos dois lados vendidos dos dois triângulos. Com uma pequena projeção de Fibonacci, que vai até o 18,50, que é a mesma projeção desse triângulo menor. Então, a gente tem o Fibonacci e o triângulo apontando para 18,50. Ela está 18,8,8. Então, da onde ela está, ela tem mais espaço para cá, uns 2%. Passando dos 18,50, fica aí a projeção até o 17,69, que é a projeção mais baixa que a gente tem para a Petrobras. Então, a Petrobras, de todos os papéis, é realmente muito menos feio. Como o Ibovespa caiu com sinal forte por causa do rebaixamento do viés, da nota de crédito do Brasil, que foi para baixo, o viés de baixa, a nota não mudou de crédito, mas o viés caiu, era previsível que todo mundo, todas as ações, dessem uma caída na sequência. E a Petrobras, a meu ver, é a que está com o gráfico menos feio de todas elas. Mas ela também está aí com a sua tendência de baixa, sinalzinho de venda ativo. E o Dow Jones, para encerrar, fez um 2G hoje, um dia com pouca oscilação, bastante indefinido, menos 0,1, praticamente estável. Depois de fazer essa furadinha para baixo, ele dá uma parada. E tem que ver agora o que ele vai fazer, porque como eu já comentei nos outros dias da semana passada, a gente teve essa perda em definitivo da tendência de alta, que não vai mais voltar. teve também a marcação desse topo forte aqui, dos 15.400 pontos, nenhum fechamento acima disso, embora tenha essas máximas um pouquinho mais altas. Ele deve acumular um pouco aqui, e depois deve ceder, porque não tem espaço aqui para ele subir com essa formação. Depois que ele vai acumular um pouco, ele deve formar mais um triângulo aqui nessa região, até para começar a olhar alguma coisa do tipo, ele precisa fazer mais um topo aqui, monta-se um triângulo. Daí se eles romper para cima ou para baixo, ou lá para frente, a gente vai ter uma indicação clara, então o Dow Jones vai ficar no linho, pelo menos mais uma ou duas semanas. Agradeço muito a tendência de todos, a presença de todos, e até o próximo giro de mercado em 5 minutos.